Bom, agora a gente fala de um videoclipe do barulho, um videoclipe que virou fenômeno na internet. Em apenas 10 dias, já foi visto 5 milhões de vezes. O nome desse sucesso instantâneo é Cuidado, o mais novo trabalho do sertanejo Eduardo Costa. É, a música tem letras fortes e vem causando polêmica. O Eduardo até recebeu ameaças, sabia? Por isso, o Domingo Espetacular conversou com um cantor para entender de onde veio a inspiração para essa mensagem que está dando o que falar. De norte a sul, o Brasil canta a música que caiu na boca do povo. Cuidado do sertanejo Eduardo Costa. O sucesso nasceu depois de um momento triste vivido pelo artista. Estava o Eduardo Costa com os amigos, aqui numa noite, sentados... Como todo dia acontece, todo dia. Como toda noite. É, toda noite, nós estamos aqui nessa vida. E quando chegou a notícia de que um conhecido havia falecido de Covid? Exatamente. E aquilo tocou, Eduardo Costa? Você ficou sensibilizado? Cara, tocou. As pessoas que não estavam receberam a notícia da morte como algo comum. E é isso que me revolta. Tipo, eu falei assim, gente, é uma pessoa que morreu, é uma vida que foi embora, que é isso. Só que eu notei que não era um problema daqui de casa, é um problema de todo lugar. Tipo assim, está tudo certo. As pessoas dão notícia de morte como quem dão notícia de vida. O amigo que estava com ele pegou o violão e a música simplesmente veio. Aí sentei nessa cadeira, o Eduardo sentou ali, o Eduardo colocou a mão assim, pegou a caneta. E a coisa foi fluindo naturalmente. Quando? Arrepio só de falar. Quando a gente olhou, oito, sete, oito minutos, a música já estava pronta. E o mais importante, um olhou para o outro e falou assim... Fizemos? Não. Fomos usados para fazer isso. E eu falei assim, Diogo, não tem a ver com a gente isso daqui. Isso aqui é muito mais espiritual do que a gente imagina. Todo o mérito de tudo que nós fizemos até hoje é de Deus. Vendeu, 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 vota a alma para o diabo. E agora não adianta ficar bravo. Foi a primeira vez que você gravou um clipe com a Bíblia na mão? Foi a primeira vez. Foi uma honra? Foi uma homenagem? Foi uma homenagem porque em qualquer lugar do mundo, em qualquer tipo de lugar em que a justiça tem que ser feita, se usa a Bíblia. Como você jura solenemente, a Bíblia ela é, ela está em todos os lugares, porque ela é a voz de Deus aqui na Terra. Para se respeitar a lei dos homens, primeiro tem que se respeitar a lei de Deus. Então, por isso que eu fiz questão de gravar com a Bíblia na minha mão. O novo trabalho foi lançado no dia 30 de abril. Desde que o cantor ficou conhecido no país inteiro, há 18 anos, nunca uma música dele tinha feito sucesso tão rápido. A gente começa a somar, e aí a gente vai somando, por isso que a gente chega ao ponto de 100, 150 milhões, criando essa bola de neve que foi a música, sabe? Cuidado é uma música de protesto, uma crítica que, segundo o cantor, não é direcionada a nenhum político ou partido. Essa música foi feita para o povo do Brasil, para o eleitor. E eu acho que um artista não deve se intrometer na política, tomar partido de um ou de outro candidato. Isso eu aprendi, mas uma coisa também eu aprendi. Um artista não pode ficar calado diante de tanta tragédia que está acontecendo no Brasil. E nós perdemos várias pessoas da nossa família nesses tempos, porque alguém construiu estádio e não hospital. Mas o preço do sucesso tem sido alto. Eduardo diz que passou a receber ameaças por causa da música. Por poucos dias tinha gente soltando foguete na porta da minha casa aqui, já recebi muitas ameaças através de internet. Eu não estou nem aí para isso. Eu, para mim, é o seguinte, se Deus me dê o voz para gritar, ele vai me proteger também. Entende? Eu não tenho medo dessas coisas. Pode falar e fazer o que for. A única coisa que eu tenho medo é pela minha família, porque eu tenho uma família, eu amo minha família e vou proteger minha família. Agora, quanto a mim, eu vou continuar gritando enquanto eu tiver voz. Como poucas vezes se viu, o sertanejo, acostumado a cantar as sofrências da vida, dedica o talento para questões humanitárias. Não é dinheiro, não é bem material, é futuro. Aqui nessa sala onde nós estamos agora, no ano passado, no início da pandemia, o Eduardo Costa começou a escrever o capítulo, mais um capítulo da história dele. Aqui ele produziu o CD, o DVD, quarentena. Em Deus, ela enxugou meu pranto, foi assim que aconteceu. São quantas canções produzidas? Olha, no total, entre lives, entre gravações, só gravações da quarentena aqui em casa foram 110 músicas. Mas o Pantanal, que são 15, no total já passaram de 400 músicas. E eu queria fazer um pedido para o Eduardo Costa para a gente terminar este nosso encontro com ele, contemplando você, telespectador do Domingo Espetacular, com essa música tão linda aqui, de forma acústica para a gente. Tentaram nos roubar e nos fazerem de palhaços, depois que estão eleitos, vão morar em seus palácios. São carros importados, aviões e áreas nobres, somente a fé em Deus é o que ainda resta para os pobres cuidar. Amém. 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 Amém.